Estamos de volta com o nosso Caixa de Música. Está por aí ainda, né? Claro que você vai estar por aqui ainda, porque o Caixa de Música está acontecendo, vai ter muita música boa. E nesse segundo bloco tem o bate-papo. Falei antes de despedir de vocês ali do primeiro bloco. Estou de volta com a Aline Ribeiro, aqui comigo no Caixa de Música. Seja bem-vinda, amiga. Que legal ter você aqui com a gente. Obrigada, Deus abençoe. Primeira vez no Caixa, né? Isso, primeira vez. E é um prazer enorme estar aqui com vocês. Estou muito feliz. Você já passou aqui pela nossa casa a Novo Tempo, participou de um programa nosso da Rádio Clube da Música, né? Isso, isso mesmo. Aproveitar até e mandar um abraço para os nossos queridos da Rádio Novo Tempo, que são nossos parceiros, né? E foi o que aconteceu com você lá. Você passou por lá primeiro, e aí vieram aqui, olha, tem uma menina talentosa, vamos para... Pronto, fechou a parceria. E você está aqui hoje no Caixa de Música. Começou a primeira vez aqui com a gente, Aline? Nada mais justo de conhecer um pouquinho mais da sua trajetória. Música, você se lembra o momento que ela chegou na sua vida? Foi sempre? Teve algum momento que foi aquele encontro especial? Como que aconteceu isso? Eu já vim de família de músicos, né? Ah, então facilita. Meu pai, meus tios, eu tenho um tio que é maestro, as minhas irmãs também cantam, minha mãe canta. Então, na verdade, eu me encaixei na música quando eu conheci Jesus, com oito aninhos, né? Na verdade, já vim ouvindo música e tal, mas aí quando eu conheci Jesus, eu peguei gosto pela música. Aí eu já comecei a entender que, sabe, eu fui chamada para cantar. Que legal. Então, com oito anos eu comecei a cantar na igreja, participava do Ministério Infantil, às vezes tinha oportunidade para cantar sozinha. E a primeira vez que eu cantei foi com uma amiga minha, chamada Andressa, que foi uma música que não sai da minha cabeça, uma música que chama Eu Sou Feliz. Uma se apoiando com a outra ali, né? Uma se ajudando. É. E ali eu já havia entendido que era isso que Deus tinha, né? Para mim. E foi passando o tempo, fui participando de concursos musicais, tudo. Na verdade, você ganhou um concurso musical com 15 anos de idade, né? Sim. Com 15 anos eu ganhei um concurso musical, tudo. Fui participando de vários concursos, tudo. Cantando sempre na igreja. Mas ainda não ministrava fora, nada. Era só... Na sua comunidade. Só na comunidade mesmo. E acabei me afastando um pouco, né? Teve essa fase. Do Senhor, tive essa fase na adolescência. Aí quando eu voltei, voltei com tudo. Aí quando eu estava com 27 anos, 26 para 27 anos, tá? Eu não sou velha, gente. Não, eu estou jovem aqui, por isso. Eu não sou velha, tá? Só passou mais alguns aninhos de 27 para cá. Foi quando eu entendi real o ministério. Realmente, aquilo que Deus tinha. Porque até então, talvez, música era uma... Não vou falar que era brincadeira de criança, mas era um hobby. Uma atividade que te envolvia na igreja. Isso. Era música. Só música. Para mim, não era assim o ministério. Não havia entendido ainda o ministério que Deus tinha comigo. Que é diferente a carreira musical e ministério, né? São coisas diferentes. Gente, mas que quando você se torna um artista cristão, precisam caminhar juntos. Sim. E foi aí que eu entendi. Aí eu comecei mesmo a compor, a gravar as minhas coisas. Foi quando eu estava com 27 anos. Quando chegou essa virada de chave, foi algum evento, alguma coisa? Que momento que você percebeu? O que que te causou a ter essa visão nova? Porque você falou, teve uma fase, talvez, distante dessa comunidade. Mas, claro, Deus sempre esteve perto de você. Mas você escolhia outros caminhos. Foi nesse momento também, nesse retorno que veio essa mudança de chave? Foi algum evento? O que aconteceu? Então, na verdade, assim, como eu falei, eu me afastei na minha juventude, né? Com os meus 14, 15 anos. E pra mim voltar pra Jesus, inclusive foi esse concurso que eu ganhei quando eu tinha 15 anos, que fez eu voltar. Minha mãe me escreveu na época. Sem você saber. É. Eu não queria saber de igreja. Eu não queria saber de igreja, gente. Simples paz. Aí minha mãe foi lá, pagou, me escreveu e falou, você vai participar. Aí quando eu participei, eu comecei a sentir algo diferente já. Olha. Só que assim, durante dos meus 15 anos aos meus 27 anos, eu dei uma boa passeada, sabe? Ainda no mundo. Ainda não tinha encontrado Jesus de verdade. Jesus já tinha me encontrado, mas eu não tinha encontrado ele ainda. Não sabia a minha identidade. Eu não sabia quem ele era, sabe? E o que ele tinha pra mim. E eu me casei com o Lucas, meu esposo. Que vai estar daqui a pouco com a gente aqui no palco do Cacho de Música, tocando, fazendo música em família ainda. Que legal. Isso, ele vai estar aqui com a gente. E a gente se casou, tivemos o Davi. E através da vida do Davi foi que veio um start, assim. Pra mim, né? A gente passou por uma enfermidade, um tempo de enfermidade com o Davi. Então ali eu via que o Espírito Santo tava me amadurecendo, tava me mostrando coisas. Eu tava tendo experiências, né? Que a gente precisa ter experiência pra gente conhecer Jesus. Então ali o Senhor preparou, vamos dizer assim, permitiu eu ver alguns processos. E dali eu realmente comecei a entender, aí foi onde eu deixei tudo. Eu ia fazer faculdade, deixei faculdade, deixei o meu trabalho. Eu tinha um espaço de beleza, deixei pra lá. Então eu abri mão de tudo pra seguir o ministério que Deus tinha pra mim. Então hoje a minha vida é 100% pra isso, né? Que bonito. Pra minha casa, né? Pra os meus filhos, tenho dois filhos. Pra minha casa, pros meus filhos e pra isso, né? Pras vidas, que eu fui chamada pra isso, pra cuidar de vidas. Que demais, que demais, Aline. Você quando vê essa sua missão sendo completada ou sendo realizada no seu dia a dia, você também pode olhar pra uma área que é muito importante. É muito especial você estar aqui hoje, você daqui a pouco vai cantar no palco, ir pros lugares que você é convidada, levando a mensagem de esperança pra pessoas talvez que você nem conhece, né? Que tá espalhadas por esse Brasil. Mas tem um trabalho muito bonito que você faz, que é na sua própria comunidade. Eu gosto de falar que esse é um trabalho de manutenção pros seus. Aqueles que estão ali, e é preciso. Sim, com certeza. E claro, recheado de música, né? Ministério de Louvor, é isso que você faz na sua comunidade hoje? Sim. E lá eu sou líder de louvor. E assim, eu digo que meu ministério praticamente saiu dali. Porque pra mim, um ministro, ele precisa estar presente na comunidade dele. Ele precisa fazer parte da igreja, precisa servir na igreja dele. O ministério fora começa ali. E é uma consequência também, né? Sim. Então eu sou 100% a favor. Seja qual for o ministro, pregador, ministro de louvor, pra mim precisa estar presente na comunidade dele. Claro que a gente tem a vida de correria, de agendas, dessas coisas. Mas eu acho que a gente tem que ter um, sabe? Um compromisso. Um compromisso. E é muito importante. Eu tô lá no ministério, na minha igreja hoje fazem quatro anos. Que a gente completou o aniversário da nossa igreja. E lá foi uma escola, assim. Foi um start também pro meu ministério. E eu tenho aprendido muito, muito mesmo. É uma escola pra mim, a minha igreja. É a comunidade El Shaddai, né? Isso. Quero mandar um abraço pros irmãos da comunidade El Shaddai, que estão acompanhando esse programa de hoje. Um abraço, meus irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por emprestarem aqui esse talento pra gente hoje. Já já ela volta pra aí, tá? Por enquanto, aqui com a gente no Caixa de Música. Aline, nesses contextos, né? Dentro da sua comunidade, indo pra fora, saindo das paredes, indo pra... Saindo das paredes é ótimo. Saindo das quatro paredes, entendeu, né? O do ambiente. Entendi. Indo pra fora. Você deve ter encontrado muitas experiências especiais vivendo dentro ou fora. Com música, obviamente. Tem alguma que você traz no seu coração? Talvez quando vem algum desânimo, pensa em desistir. E aí você se lembra. É pra isso que Deus me chamou. Alguma experiência que te marcou nesses anos aí de Ministério Musical? Olha, é... Falar que nem o pessoal fala, né? A gente mata um leão por dia pra sobreviver. Na verdade, vamos dizer que são vários, né? A gente sabe que, além do Ministério Artístico, a gente tem família, a gente tem as nossas lutas diárias, deveres diários, afazeres diários. Enfim, é uma rotina, assim, imensa, que a gente tem que saber separar as coisas, saber ter tempo pra todas as coisas. E, realmente, tem dias que bate aquele desânimo, porque, às vezes, a gente cria tantas expectativas em algumas coisas, e acabam não acontecendo, e a gente fica meio assim, ai, será que é? Porque tem isso em jogo também, é verdade. Isso é algo que é natural, mas você não pode deixar se levar por esse sentimento, senão, realmente, você perde o foco pra onde você tá caminhando, certo? Porque os nossos desejos são totalmente, às vezes, né, são totalmente diferentes dos desejos de Deus, né? A gente tá focado em... Ah, quero aquela visualização, quero aquele destaque. Mas, Deus, filho, é aqui que eu quero que você fique, né? Sim, talvez um desejo que você tem, ele não é ruim. Não. Mas não é aquilo que Deus tem pra você. E, muitas das vezes, Deus, ele permite, porque de tanto você pedir, 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 ele deixa pra você ver, e você acaba se frustrando. A culpa é dele? Não, a culpa é sua. Exato, exato. Entende? São formas de ensinar, né? Sim, sim. São formas de ensinar. Então, assim, uma experiência que eu tive, que quase, assim, me fez querer desistir da música, foi quando a minha igreja anterior, participei do Ministério de Louvor, e eu fiquei um pouco frustrada, porque havia uma pessoa que participava, e essa pessoa confrontava muito, já quase apanhei dentro da igreja. Gente, os conflitos internos sempre tem. Não ia, sabe? Então, ali eu ficava, ai, Jesus, mas será que o Senhor me chamou pra isso mesmo? Aí eu quis sair, naquela época do Ministério de Louvor, tudo, aí o pessoal, não, me abraçando, fica, 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 sabe, aqui é o seu lugar, tal. aí eu peguei, entendi, tudo, mas assim, foi uma experiência que, tipo, pô, cara, você quase apanhar dentro da igreja. É, eu tô lembrando de Paulo, Paulo era um grande viajante bíblico, que passava por várias igrejas, e encontrou vários problemas reais. Sim. E isso que é uma verdade, isso é uma grande realidade. São os problemas reais, que quando desliga aqui as luzes, acabam o evento, acontece isso aí, esses encontros, porque somos pessoas, né? Falhas, pecaminosas, problemáticas, e aí quando tem pessoa com pessoa, tem problemas, obviamente. E essa foi uma das experiências, assim, que não foi bom, mas foi uma experiência que me forjou, me amadureceu, me ensinou, porque eu já passei por outras experiências parecidas com essa, porque dentro de uma comunidade, ou de algum lugar que você vai ministrar, sempre tem, vai ter alguém que vai ficar meio, total, total. E isso é natural do ser humano, só que a gente tem que olhar com os outros olhos, né? Hoje, graças a Deus, eu não vejo mais com, ai, não, não, eu tento olhar com o olhar de Jesus, né? Tento acolher aquela pessoa ao máximo, se ela não quer falar comigo, vem cá, vamos conversar, Deixa eu dar um abraço, canto uma música pra ela. Vou cantar uma música pra ela, é tipo isso. Então, essas experiências, eu creio que fazem a gente amadurecer e aprender a lidar com muitas coisas que estão por vir. Como eu digo, o pessoal fala assim, ai, mas o mundo tá terrível, o mundo tá não sei o que, eu falo, gente, se apega em Jesus, porque a tendência é só piorar. É, é isso mesmo, é isso mesmo. Então, a gente precisa se apegar em Jesus. E foi assim, essa experiência assim, que eu me recordo. E quando eu comecei também, que eu lancei a primeira música, que você vê assim, que parece que não vai, que tem aquele lance das visualizações, que tipo, o pessoal não canta muito. a gente cria expectativa também. Então, quando eu comecei, que eu entrei no mercado mesmo, da música, de plataforma, aquela coisa toda, eu achava também que não era isso que, que Deus tinha pra mim, sabe? Porque eu estava muito focada nos números, no tanto de seguidores, no tanto de pessoas. Então, a gente não, é importante, claro, mas o nosso foco não pode estar nisso, né? O nosso foco tem que estar no reino, nas almas, mas a gente foi chamado pra anunciar Jesus, anunciar o evangelho, e o nosso foco precisa estar nisso, e eu vejo que, as outras coisas que vêm, até o cuidado financeiro das nossas vidas, a nossa renda, é uma consequência do que a gente faz, e quando a gente se separa, pra fazer aquilo que Deus tem, claro que tem pessoas que são chamadas pra isso, e pessoas que são chamadas pra terem o seu trabalho, fazer a sua faculdade, ter a sua empresa, né? Mas quando a gente é chamado pra isso, a gente precisa depositar a nossa total dependência e confiança em Deus, porque ele cuida de todas as coisas. Constantemente é um passo de fé, né, Aline? Sim. Acho que, acho não, se relacionar com Deus é um passo de fé, porque hoje você, talvez a sua dúvida pode ser essa, tá, mas cadê esse Deus? Não tô vendo. E realmente, ele não se faz presente fisicamente, pra você tocar como fazia no passado, mas ele deixa demonstrações, ele deixa resquícios, pra você entender, e sim, tem que ter a fé envolvida, obviamente, pra você crer nesse Deus, que tá aí do seu lado, que tá falando contigo, e quer fazer maravilhas com a sua vida. Você, Aline, você tava falando desses projetos seus, esses desafios, quando começou a lançar música, e ficou com dúvida. Mas já sei a resposta final, você continuou enfrentando, porque você continua produzindo coisas. Com certeza. Hoje a gente encontra você, a gente encontra suas redes sociais, suas plataformas, tem muita música boa. Quando você vai colocar o seu coração em projetos, você é compositora, vai escrever uma canção, o que que define, qual que é a sua linha, pra dizer assim, agora eu preciso falar isso, agora as pessoas estão precisando disso. Como que é essa sensibilidade que o músico, no caso você, precisa ter, pra colocar o seu coração em qualquer projeto que você estiver envolvido? Olha, vamos falar do tempo que a gente tá vivendo hoje, né? Pra mim, as pessoas hoje precisam de canções, que realmente, façam elas conhecerem Jesus. Porque assim, a partir do momento que as pessoas conhecem Jesus, tudo muda. A nossa expectativa muda, sabe? Mesmo quando você tá triste, você sabe que você tem Jesus, quando você passa por um problema, você sabe que você tem Jesus. Então, nesse tempo que eu estou vivendo, até das coisas que a gente tá projetando tudo, Deus tem colocado canções sobre, sobre realmente conhecer quem Ele é. E sobre a volta dEle, que Ele vai voltar. E que não é brincadeira, Ele vai voltar. E as pessoas precisam entender isso, e a gente precisa ter pressa disso. Só que pra gente ter essa pressa, a gente precisa ir anunciar quem Ele é. Porque Ele só vai voltar quando todos o conhecerem. Exatamente. Então, assim, eu anseio por isso. E muito, muito, muito. Eu anseio muito por isso. Então, eu estou vivendo esse tempo. Assim como eu tenho canções que eu já escrevi também, que eu estava num momento difícil da minha vida, e eu fui pro quarto, e Deus me deu uma canção. Então, essas são canções assim, a pessoa tá passando por um momento, ela vai escutar aquela canção aqui do Bavim como um conforto pra vida dela. Então, assim, depende muito do tempo que eu estou vivendo. Sabe? Que nem uma das canções que eu vou cantar daqui a pouco. Legal. A Cordeira e Leão, ela veio... Que é sua? Sim, é um momento de alegria. O Cordeiro venceu. Aleluia! O Cordeiro venceu. Então, eu queria muito compor uma música assim, bem pra cima, que, sabe? De alegria mesmo, que a gente pudesse se alegrar na presença de Deus. Então, a canção Cordeira e Leão já é dessa parte. Vamos cantar também a Recomeço, que é uma canção que eu tava num momento difícil, tava num momento triste, por causa da perda do meu pai, tudo, meu pai faleceu. E me sentindo desanimada, tudo. Aí veio a canção Recomeço, aí começou a passar um filme na minha cabeça das coisas que eu tinha vivido, no meu passado, sabe? Aí veio a transformação de Deus sobre a minha vida e foi onde nasceu a canção Recomeço. Pra gente que trabalha com música, é nítido ver, né? Que, como Deus, né? A gente, na nossa prepotência, talvez ache assim, ó, estou aqui pra abençoar você de casa, mas como Deus também permite a gente ser abençoado, né? São respostas. E pra você aí de casa, você tá acompanhando esse programa de hoje, talvez esse bate-papo, talvez as canções que você vai ver no próximo bloco sejam a resposta de uma oração. Eu já me despeço desse bate-papo com a Aline. Aline, muito obrigado pela sua presença, mas não vou me despedir de você do programa, não, tá? Sim, eu que agradeço, Wesley. Você vai continuar com a gente pra cantar. Deus abençoe. E eu vou até pedir, produção, coloca as redes sociais da Aline aqui pra ficar antenado nas novidades que ela tem preparado, coisas já que já existem nas plataformas digitais pra vocês ouvirem esse talento. Mas calma, fica por aí que no próximo bloco tem a Aline Ribeiro aqui no palco do Cache Música. Eu já volto. E aí Legenda por Sônia Ruberti